. Fotografia, Gerardo Santos, Global e Magi Sexta Sexta-feira. Os quartos de final continuam com um clássico entre Benfica e FC Porto cumprindo com o favoritismo, o Gálitos do Barreiro apurou-se esta quinta-feira para as meias finais da Taça de Portugal cuja final é oito. Se começou a disputar em Braga, cidade europeia do desporto em 2018, basquetebol Ilhabum avança para as meias finais da Taça de Portugal nos quartos de final, a formação da margem sul do Tejo derrotou o elétrico de Ponte de Sor por 86 a 81. Os homens de André Martins lideraram desde bem cedo, chegando a ter 17 pontos de vantagem, 31 a 48. No entanto, ainda tiveram de lidar com uma réplica dos alendejanos, nomeadamente na segunda parte. A 44 segundos do fim, um tiro do base Tiago Pinto encurtou perigosamente, 79 a 82, mas depois Bojan Petrovic e Diogo Correia faturaram rumo ao triunfo dos barrerenses. Nas meias, o Gálitos, que foi finalista da prova em 2014, defronta o Ilhabum que, mais cedo, afastou o Keb Madeira, 72 a 89. Esta sexta-feira, os quartos de final ficam completos com o confronto entre Esgueira, único representante da Proliga, e o terceira basquete, 18 horas e 30 minutos, e o clássico entre Benfica e IFC Porto, 21 hora em ponto, numa autêntica final antecipada. Os encarnados são os detentores do troféu que conquistaram nas últimas quatro épocas consecutivas. Legenda Adriana Zanotto